de preparação antes da prova, então é tudo muito bem calculado por todos que estão englobando aí essa transmissão. Olha aí, hein? Caio Márcio de Almeida, raia 4, 200 metros borboleta, melhor tempo de balizamento, grande chance de medalha para o Brasil. Fique ligado, vale a pena torcer acompanhando a transmissão do Sport TV. O Brasil já conseguiu duas medalhas, bronze com a dainada de Paula, olha o Brasil aí, olha o Caio Márcio. Prata com o Felipe França, temos chance de medalha nessa prova, duríssima. Não só apenas uma chance de medalha, como ele ganhando, ele bate do recordista mundial e provavelmente com o tempo que tem chance de ser recorde. Olha aí, Pavel Korzenjovski da Polônia, raia 1. Tem medalha de prata no Mundial desse ano nessa mesma prova. Aí o sueco Simon Sjodin. Vibra intensamente o público sueco lotando o pavilhão em Estocolmo. Esse aí, por favor, o apresente, Mariana Braxada. Nada mais, nada menos do que o recordista mundial da prova. Nicolás Kivortisov. E aí Caio Márcio de Almeida, melhor tempo de balizamento, está pertinho do recorde mundial, hein? Pode ser ex, né? Daqui a pouquinho, quem sabe o Caio não seja o atual recordista. Seria demais, hein? Aí Michael Rock, da Grã-Bretanha. Atenção aos nadadores britânicos, né? Que estão já se preparando para Londres de 2012. Aí Yoriver Linden, da Holanda, raia 6. Aí Nicolas Darcy, da Austrália, raia 7. A chance de medalha é muito boa. Agora a chance de nós termos um brasileiro como recordista do campeonato e até, quem sabe, como recordista do mundo, é possível. Sim, a chance de medalha, acho que não é impossível. Caio é medalha. A grande discussão é se vai ser ouro recordista mundial ou não. Muito bem. Vamos lá, então, hein? A resposta aí para essas perguntas. Agora, começando na tela do Sport TV. 200 borboleta. Caio Márcio de Almeida, raia 4. Primeiros 25 metros, o Caio passando forte, passando na frente. Olha, não saiu bem o Skivortsov. É, o lado dele ali, o Nicolai Skivortsov, que fica para trás na raia 3. O Michael Rock, da Grã-Bretanha, na raia 5, vem forte. Já se recupera o Skivortsov. Michael Rock batendo ali na frente. Caio Márcio de Almeida está 11 centésimos atrás. Está na briga, está na disputa pelo ouro. Caio Márcio de Almeida, o recordista mundial. O Skivortsov na raia 3. Vai se recuperando. Veja aí, Skivortsov, raia 3. Caio Márcio, raia 4. Michael Rock e raia 5 estão muito próximos. Agora nós vamos para a virada. E o Rock está um pouquinho à frente do Caio Márcio de Almeida. O Michael Rock está um pouco à frente da linha do recorde mundial, hein? Ele está 28 centésimos abaixo da linha do recorde mundial. E o Caio numa virada sensacional. Com uma parte final de prova fantástica. abriu o meio corpo de vantagem. É impressionante. Muita gente gosta de dar o bote nos 100, 150. O Caio dá o bote na penúltima virada. Olha a ondulação debaixo d'água. Caio Márcio de Almeida está meio... Está um corpo inteiro à frente da linha do recorde mundial. Atenção, atenção. Poderemos ter um recorde mundial para o nadador brasileiro. Caio Márcio de Almeida está humilhando a linha do recorde mundial. Nem a câmera está pegando, mas o Caio... 25 metros finais. Vem aí, recorde mundial. Caio Márcio de Almeida humilha a linha do recorde. Recorde mundial do Brasil. Caio Márcio de Almeida fazendo história. 1,4911. Ao vivo, o Sport TV mostrando esse momento histórico. Caio Márcio de Almeida é recordista mundial. De novo, em piscina curta, no nado borboleta. Fantástico, Caio Márcio de Almeida. Assustador. Vocês vão conseguir falar? Que emoção, hein? Assustador o tempo do Caio. O Caio, a gente realmente fica torcendo muito. A gente sabe da evolução que ele teve nos últimos anos. E é impressionante. 100% e 150 fez uma virada. Pegou o Michael Rock totalmente de surpresa. O Skivort Sov provavelmente não acreditava no que o Caio estava fazendo. E se a gente se impressionava com os recordes mundiais. De, por exemplo, o Torpe e o Felps quando bateram. Estavam com a linha no pé. Agora a linha não apareceu nem no vídeo. Humilhou a linha do recorde, hein, Mariana Brochatas? Humilhou. Não teve nem graça, né, João? Na hora que ele virou, fez a primeira metade da prova, eu pensei comigo. Essa é a hora dele acelerar. Ele fez uma virada sensacional. Já saiu meio corpo na frente do inglês, que virou na frente do Caio. Ele acelerou e muito. Com certeza ele fez essa prova negativa. Depois a gente vai conferir aqui as parciais dele. Uma prova excepcional do brasileiro. Eu tive a oportunidade de fazer uma matéria com o Caio um mês atrás. Antes dele viajar, nessa troca de técnicos que o Caio teve. Ele falou que estava se sentindo muito veloz e que ia nadar em muito Estocolmo. Olha lá. O Nikolai Skivortzov, ex-recordista mundial, fez 1,5075. Alto do pódio e recebendo o cheque de 10 mil dólares por ter batido o recorde mundial. Caio Márcio de Almeida fez o tempo de 1,4911. Superou Nikolai Skivortzov, que tinha 1,5053. O Brasil tem mais um recordista mundial na natação. É legal ver que o Caio se manteve motivado, principalmente depois do Campeonato Mundial, que ele podia ter dado aquela relaxada. Não, continuou treinando forte. Ele que conseguiu a quarta colocação nessa mesma prova no Campeonato Mundial. Ele acabou mudando de técnico após Roma. Treinou durante dois anos com a Rosane Carneiro. Decidiu mudar um pouquinho. Está treinando agora. Ele é atleta do Tijuca. Faz um pouco do seu treinamento no Tijuca, um pouco no Fluminense. Agora, sob os olhares do Luiz Rafael, que já foi técnico do Luiz Lima também. E agora vamos à premiação dele, né? O grande nadador brasileiro, recordista mundial, Caio Márcio de Almeida. Parabéns para Caio Márcio de Almeida. O Brasil sendo aplaudido na Suécia. O Brasil aparecendo para todo mundo. através do trabalho deste brilhante nadador, Caio Márcio de Almeida, com 49,11. E o Caio, cheque de 10 mil dólares. Parabéns, Caio. Você merece. Caio Márcio de Almeida sempre mantendo o seu jeitão tranquilo, discreto. E nada muito, hein? O recorde mundial mais forte até agora. A linha não apareceu nem na tela. Ele humilhou a linha do ré. Humilhou a linha. Talvez uma roupa nova para a linha, né? É. Ele ficou bem mais. Olha a bandeira do Brasil, né? Que momento que deixa todos nós muito felizes. Ele deu.